Teve algum aprendizado que você teve depois dos últimos acontecimentos? Porque, por exemplo, a gente vive um mundo real e um mundo ideal. Por mais que a gente gostaria que as coisas fossem do jeito, elas não são. A gente sabe que o futebol tem muito essa questão da rivalidade. E pelo fato do Gui ser torcedor do Vasco declarado, as pessoas vão, mesmo ele sendo uma criança, muitos imbecis, vão esperar que ele seja aquele cara do Vasco, que não fale sobre, que nunca elogia um rival, teve o problema do Fluminense, etc. Aí você, na função de mãe, e o pai dele também, alguma lição você chega lá, cara, isso aqui não dá. Não pela ingenuidade do Gui. Cara, meu bisavô é Fluminense, meu avô também. Sim. Aí eu quis comemorar a vitória do Fluminense, a Libertadores. Aí eles me criticaram, é tipo, eles, ô Gui, e o nosso Vasco não vai torcer pro Vasco não vai? Não, Gui, o Fluminense, Gui, vai deixar de ser Vasco? Pois, na verdade, você queria dar parabéns a seu avô, né? Que você gosta de seu avô e você tava feliz pelo seu avô. É, e também é o Fluminense, também. Pois é. Não só eles, também é o Fluminense. É, pela conquista, né? Mas, infelizmente, a internet é esse mundo forte. Sim, existe. Tudo na vida é aprendizado. E esse aprendizado eu já levei, o pai dele também já levou, que quem postou o vídeo foi o pai dele. E eu compartilhei com o meu Instagram, com o Instagram do Gui. E o do Botafogo fui eu. Ele tava comigo e eu que gravei ele. Só que aí a gente começa a filtrar. Tudo na vida é aprendizado, como eu disse. Então, a gente começa a filtrar o que postar, filtrar assim, poxa, não vamos brincar. Por mais que seja totalmente inocente ali. É, que na parte dele sempre vai ser. Sempre vai ser, por mais que seja. Mas a gente tem que pensar por outros, né? Pensar, porque quer me xingar, xinga. Quer me chamar a família de sem noção, chame. Só que não vai falar dele. Porque eu não ia falar nada. Como eu não me pronunciei em outras situações, eu não ia me pronunciar. Só que doeu, assim, quando se trata dele. A partir do momento que você se cala, você consente. Então, ali, eu não expus o nome nos comentários ali. Mas eu quis que as pessoas repensassem daquela atitude ali, daquela minoria, pra que não acontecesse de novo. Sabe? Porque eles iam... As pessoas que fizeram aquilo, com certeza vão pensar dez vezes antes de fazer de novo. Porque a represália em cima deles foi grande. Então, assim, teve muita defesa. Até o Dan, no seu podcast, né? Falou... Teve um corte aqui. Sobre isso e tal. Então, muito me deixa tranquila que as pessoas, a maioria das pessoas, entende. Entende o que é o propósito. Entende o que é ali a posição da gente, enquanto família, e dele, enquanto influenciador. Porque ele é um influenciador, né? Ele influencia a torcida do Vasco o tempo inteiro. E isso faz com que ele fique inserido cada vez mais ali dentro do Vasco.